A diva cantando grande na hora do vídeo, Lúcia! Mas é! Tem que ir atrás da diva! Lúcia, essa semana, o que é que ganharam? Ah, veio presente, né? De quem? A diva Tavesguinha da Monipets de Indaial! Ah, exato! Todo ano, no inverno, eles mandam roupinha pimentinha de diva caju, né, Lúcia? E andam mais grampo do que nós, né? Arrasa! Não, mais grampo do que hoje, não! Uma camisa, ganhei da dúvida, arrasa! É grampo! Vamos lá, Xai! Vocês acham do rio aí, dá uma tropeira mais cedo, mundo, gente! Vai cá, que eles vão vestir uma brusa aí! Vamos lá, vamos ver o que a Monipets deu pra essas cabecinhas ruins! Hoje vai ser o ar livre o nosso vídeo! Quero ver, vamos vestir a roupa neles! E esse aqui do caju, a Lúcia andou abrindo, né? Ah, eu sou curiosa! Eu gosto de abrir, esse não é hora do vídeo! Mas eu só vi esse aqui, esse aqui do caju! Vai cá, que é uma brusa de inverno, o que, caju? Vamos vestir ali no caju! Eu não vou tirar a etiqueta! Caju, vai ali pro pai vestir! Vai cá, vamos ver se uma brusa aí, caju! Vai vir chuva, vai esfriar! Vamos vestir a brusa, caju! Vamos vestir a brusa, caju! Vamos, caju! Vamos vestir a brusa! Ah, caju! Vamos vestir a brusa, caju! Vamos vestir, vamos vestir! Vamos vestir, caju! É, a boda da vaga de meio! Parece que é de dinossaurinho! Tá vestida de brusa aqui, né, caju? Caju gosta de roupa, né, mãe? Adora! Mas a caju, velho! É de botãozinho embaixo, mas eu nem tive paciência de abrir! Vamos vestir meio rápido, caju! O caju, o caju... Será que não vão se assustar o caju pensando que é um dinossaurinho da faroca? Que lindo! Ah, que lindo, caju! Vamos ver aqui como é que é. Tem um botãozinho de botar pra trás, caju! Pra não ficar de toca, ó! Opa, vamos botar aqui, caju! Pai é meio atrapalhado, mas... Aí, botou! Uma faicinha, achei também caju! Mas é caju! Ele ainda... E roscou na cerca! O homem na cerca de animica, essa roupa nova! Não, o homem na roupa nova na cerca! Bonita roupinha de dinossauro! Agora, perfeitinha! Pimentinha tá brabo com o caju de roupa! Vem cá, Pimentinha! Mandaram uma roupa de cadelinha, vai, Pimentinha! Vestir de cadelinha, né? Não, não, não! É da diva, filho! O pai não vai vestir! Mas quem sabe vamos vestir essa de cadelinha, velho, filho! Vamos! 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 Vamos ver a mesa! É da diva, filho! É a outra dele, pai! Essa aqui é roupinha de Pimentinha! Olha lá, ó, filho! Ó, Pimentinha, roupinha de fininho! Que bonita, mãe! Vamos vestir Pimentinha! É linda e tem até uma bolsinha atrás! Que bonita é a Pimentinha do fininho, roupinha, mãe! Ergue o bracinho, põe o bracinho de Pimentinha! Quero ver! Ó, que bonitinho! Ficou o Pimentinha, ó! Dá beijinho, filho! Dá beijinho! Que lindo! Ai, que bonitinho! É até tipo mochilinha! Tem uma mochilinha, costa! Pra levar o lanche! Gente, as roupinhas da Manipet matam a pau, né? Meu Deus! Olha, o caju já tá sujando aquela brusa, caju! Homem, no céu! O que é isso? Se gramia aí é tudo, homem! Ó, o mojinho já tá aí na fila, pai! O mojinho tá na fila! Opa, que bonitinho! Agora do mojinho! Ó, Madiva, que bonitinho! E é estilo da do Pimentinha! Dá um vestido, Vambuzinha! Vem cá! Vamos vestir diva! Olha aí! Erga o bracinho pra vestir a roupinha! Ai, caju! Mas essa roupinha aqui, ó, nós vamos deixar... O caju é sujante! Pra viagem da semana que vem! Pra viagem da semana que vem, que nós vamos lá no Juliano da Cascata, que você pede o tour, pra gente fazer a distribuição da ração que sobrou lá! Né? Os cachorrinhos que estão nos abrigos lá, que foram salvo das enchentes! Que linda, Lúcia! Isso aqui mata pau, gente! Isso aqui, ó, hein? Olha o estilo! Olha o estilo da minha menina, gente! Olha o estilo diva, mãe! Linda, linda! Só que ela é muito exibida! Eu quero agradecer de coração, ó, a Monipets lá de Indaial, que todo ano eles mandam roupinha quente para o Pimentinha Divacaju, né? Eles são amigão aí nosso aí, amigo do nosso cabecinha ruim! Depois tu deixa na descrição pra quem quiser comprar as roupas deles, o site, o telefone deles vai estar na descrição do vídeo, eu vou deixar também no primeiro comentário lá, o contato deles, eles vendem e entregam pra todo o Brasil, né? Isso aí! Então, quem tem cabecinha ruim, bem cuidado, igual o Pimentinha Divacaju, Monipets é o nome deles lá! Isso aí! Pode adquirir uma roupinha e deixar só a menininha, ó! Linda! Olha que linda! Agora vamos ver o Pimentinha! Olha o Pimentinha que lindo, mãe, ó! O Pimentinha lindo também! Um casquinado mais lindo, homem! Olha só de casquinado! A carinha deixa a mãe dar um beijo! Hum, a moizinha da mãe! Aí, ó! Ah, o Pimentinha, o Caju velho! Vê, Caju! Vamos mostrar o Caju também, ó! Caju do Parque dos Dinossauros, aí! Ah, saca, Caju! Deixa o pai limpar aqui, homem do céu! Ah, o Caju é o quê, não é? Cajuíno! É Cajuíno? Isso aí! O é Cajuvalê! Ah, saca, Jú! Isso aí, então! Abraço! Abraço!